O Paraná teve inúmeros recordes na pecuária e estes resultados colocaram o Estado como líder na produção também de frangos, suínos e ovos. O Estado é o segundo maior produtor de suínos do Brasil, ficando atrás apenas de Santa Catarina. Mas o maior destaque paranaense fica para a produção de frangos, já que se mantém na liderança nacional com um crescimento de 34%. Mais de 2 bilhões e 100 milhões de frangos abatidos. O Paraná cresceu e ganhou posição relativa também na produção de carne suína, ocupa a segunda posição com mais de 12 milhões de cabeças de animais abatidos. O Paraná continua o segundo produtor de leite entregue em naticínios, com um crescimento acima de 5% em que pese o quadro difícil da atividade leiteira. O Paraná se consolida como o segundo produtor de ovos, com mais de 434 milhões de dúzias produzidas em 2023. E o Paraná tem a sua importância relativa na produção de carne bovina e é o líder também na produção de peixes de cultivo. O Paraná produziu mais de 660 mil suínos, mais de 111 milhões de frangos e quase 29 milhões de dúzias de ovos a mais em 2023, comparando com 2022. Esse foi o maior crescimento nacional nas três cadeias de proteína animal. Também vem se destacando no abate de bovinos e no ano passado registrou um crescimento de 0,3%, ocupando o nono lugar como o maior produtor do país. Resultado que reforça o protagonismo paranaense na produção pecuária nacional. Isso mostra um esforço da nossa agroindústria, das nossas cooperativas, do nosso produtor rural, na transformação cada vez maior daquilo que temos em abundância, que é soja e milho, fonte de alimentação, em coisas de mais valor agregado. É uma boa notícia, uma realidade que vem mudando rapidamente, falta agora distribuição, chegar a outros pontos do Paraná. Nós temos pontos isolados, de pobreza, de desemprego e a ideia é que isso chegue, que seja ampliado com o tempo.